Salve, salve galerinha ligada com o nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Galera, eu também vou entrar aí na onda do jogo Power World, esse jogo que tá sendo um sucesso e esse nome tá trazendo aí diversas piadas de quinta série que eu também faço parte. E esse nome de Power World tá trazendo aí piadas com duplo sentido no decorrer também da nossa gameplay, tá? Isso porque esse jogo é uma mistura de jogo de sobrevivência com Pokémon e o nome dos bichos aqui, em vez de se chamar Pokémon, se chamam Pau, Paus. Então o que a gente vai pegar dentro desse jogo? Vamos pegar Paus. E galera, é um pau maior que o outro, vocês vão se divertir muito com pau, você vai ver pau voando, pau pegando fogo. E é isso aí galera, eu já fiz aqui o meu personagem, porque eu demoro muito personalizando os personagens aí quando eu vou começar o jogo, então já tratei de criar meu personagem aqui pro início do jogo. E lembrando vocês que eu tenho experiência com Minecraft, com Ark Survivor, o Ark Survivor galera é muito mais complexo que esse jogo aqui dos pau, tá? Então, se vocês quiserem pegar esse início de gameplay aí como referência de como aprender a jogar o pau, aí você vai assistir essa gameplay que você vai jogar, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui no jogo Pau Worlds, pra pegar os bichinhos chamados pau. Vamos lá. Já criei aqui a minha personagem, ela tem tudo aí pra tá pegando vários paus. E aí ó, já começou aqui a gameplay com três paus. Ih, meu Deus, mas a mulher já começa com as pernas abertas, ô minha filha, três pau e você já com as perninhas abertas assim fica difícil, viu? Cara, não tem jeito, velho, o nome do jogo deveria ter mudado, cara, deveria ser Amigo World, porque pau em inglês, se você não sabe, se chama, a tradução é amigo, né? É, a gíria, pau, lá em inglês é amigo. Aqui pra gente, pau, né, com a letra L é uma coisa e pau com a letra U aí dá a se entender vários significados aí pejorativos de nível de quinta série, né? Enfim, tá aí a nossa personagem aí, catadora de paus. E eu acho que com esse calibre dela aqui, ela vai pegar muitos paus aí por aí. É, eu dei uma engrossada nessas pernas dela, tá? Eu, eu achei que ela ia ficar mais poderosa aí com essas pernuna grossas. Então, vê se vocês curtiram aí a nossa catadora de paus aí no início do jogo. Ai, meu Deus. Eu acho que ela tem tudo pra pegar muitos paus aqui nessa floresta. Vamos lá, vamos iniciar a nossa jornada. Iniciando aqui, pau world. Lembrando que esse jogo, ele tá aí, ele tá disponível pro Xbox Series S, Series X e pra PC via Steam, tá? A galerinha do Playstation aí tá doida pra jogar pau, pra pegar pau aí, mas não pode, tá? No momento não saiu. Ó, já temos um pau ali, rodando por ali, ó. É um pau parecendo uma galinha. Eu não vou bater nele, tá? Eu achei muito fofinho. Mas vamos jogar aqui o tutorial desse jogo, desse game aqui. Recolha galhos caídos ou... Eu vou ver se dá pra me mexer nessa legenda aqui, galera, que tá muito pequenininha, véi. Eu não tô nem enxergando. Configurações de gráficos, vamos lá. Desfoque de movimento, campo de visão. Deixa eu aumentar pra 80, deixa eu ver se vai mudar alguma coisa. Eu acho que não tem muita coisa pra se fazer, não. Galera, não vai ter jeito, não. Pra jogar pau, eu vou ter que usar meu óculos. Licença aqui, rapidinho. Ah, agora... Agora beleza, galera. Galera, agora eu tô enxergando os pau direito. Ai, meu Deus do céu, viu? Olha, os gráficos é bom, viu? Do pau, cê é louco. Então, estamos dentro do jogo Pau World com a nossa amiga, que linda, loira, né? Loira tem tudo pra pegar pau aí, vai pegar muitos paus. Tenho certeza disso. Então, vamos lá. Bom, tem que criar aqui uma bancada, se eu não me engano, né? Bom, tem uma madeirinha que a gente pode estar pegando. Vou pegar ela. Bom, por enquanto eu não vou nem me atrever a bater nesses paus, porque... Depois eu quero pegá-los. E os bichinhos é fofinho, viu? Eles nem querem ideia, né? Vamos pegar aí o máximo de madeira que a gente puder pra criar aqui nossos itens. Deixa eu ver como que eu equipo aqui a madeira. É, já passei de level, não sei nem como. Bom, tá aí. Tecnologias que a gente pode estar criando. Criar uma bancada, né? Pra começar a fazer os... Os itens. Hum, eu não sei nem como que equipa aqui a madeira, viu? Bom, cês viram que eu peguei um pedaço de galho ali, né? Eu queria usar ele pra bater. Ah, é madeira, não é galho. Então vamos lá. Vamos começar a bater nessa birosca que a veio aqui. Assim a gente vai obter madeira. Tá ali, ó. Tô pegando madeira. Eu acho que é mais fácil a gente procurar os galhos aqui, que já pega madeira direto, né? Aqui, ó. Madeira. Fica batendo ali. Esse jeito aí, essa mina não vai pegar pau nunca. Bom, tem pedra no chão, vou pegar, né? Com certeza eu vou precisar de pedra aí. Que é isso aqui brilhando couro, ó. Nossa, já tem tudo aqui no chão, pô. Pegar essas frutinhas vermelhas que vai me ajudar a recuperar vida, possivelmente, né? E sobrevivência é isso, galera. No início a gente tem que criar. Eu não quero nem ideia com aqueles bichinhos lá por enquanto. Depois a gente vai tentar capturar alguns ali. Vê se eu pego mais pedras por aqui, pelo chão. Bom, madeira eu já peguei bastante. Vou coletar umas pedrinhas ali. Olha o pau subindo, ó. Sobe, pau, ué. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Já peguei aqui umas madeiras. Já peguei umas pedras, que é o que a gente tem no início, né? Tem mais uma madeirinha aqui. Tem dois pau atrás da mina aqui agora. E eles estão subindo. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo criar uma bancada aqui. Madeira. Bom, eu vou conseguir. Bom, eu vou escolher um lugar aqui pra gente criar essa bancada. Possivelmente eu vou tentar fazer uma casa depois, sei lá, algo do tipo. Vou fazer por aqui. Construir é o X, vamos lá. Ah, tem que construir, ficar segurando pra construir. Beleza. Vamos ver o que a gente consegue tá fazendo aqui. Olha, conseguimos fazer com essa bancada aqui agora. Machado, né? Precisa aí de cinco pedras e cinco de madeira. Dá pra mim fazer um machadão. Vou fazer o machado. Tem que segurar agora o X, né? Pra fazer o machado. Agora, com esse machado, deixa eu ver se já dá pra eu equipar. Ah, tem que pegar aqui, né? Tá aí, ó. X pra pegar. Então, vamos lá. Já consegui o machado, ó. Que legal. Agora vamos conseguir mais madeiras. Ah, agora coleta a madeira muito mais rápido, ó. Legal. Lembrando, galera, que esse jogo aqui é uma versão beta, tá? Ele ainda não tá, 100%. Ô, minha filha, para de bater. Para, senão o spout pega. Galera, em todo jogo de sobrevivência tem isso, ó. Vocês notem que ali debaixo, ó, tem uma balança. Ali debaixo da estamina dela tem uma balança, ó. Que tá só marcado 300. Então, ali é a quantidade de coisas que eu posso estar carregando. Não posso carregar mais que 300. Possivelmente ela vai ficar pesada e não vai ficar andando muito, né? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer mais alguma coisa aqui. Bom, aqui eu posso estar fazendo uma clava. Tocha. Tocha portátil. Ah, a tocha também precisa de pedras. Então, vou fazer uma picareta aqui. Vamos lá. Fazer uma picareta que eu vou precisar de pedra também. Então, bora fazer logo uma picareta. É, pegar a picareta, né? Faz e tem que pegar aqui. Bom, agora eu já tenho um machado. É uma picareta. Deixa eu ver como que muda de arma aqui. Que eu ainda não aprendi. Ah, é usando o... L, B e R, B. Não, não está trocando. Bom, vamos lá aqui no inventário. Itens importantes. Acho que é aqui, ó. Tem que colocar isso aqui para primeiro. Aí. Agora sim. Agora a gente pode pegar um pouquinho de pedra. Vamos lá. Garimpando pedra. A pedra pesa pra caramba, hein? Ó, achei um fragmento também. Bom, já pegamos uma quantidade boa de pedra. Vamos lá para a nossa bancada para ver se a gente consegue fazer umas tochas. É, bom. Vou conseguir fazer umas tochas portáteis. Começar a produção. Nossa, a tocha demora, hein? Beleza. Pegar a tocha, né? Bom, beleza. Vamos continuar o tutorial ali, ó. Abra o menu e confira a guia de sobrevivência na guia das opções. Bom, a sua posição, o zoom, aqui é o mapa do mundo do Power World. Marcadores. Bom, inventário. Abra o menu com tal e confira a guia de sobrevivência na guia de opções. Vamos lá. Guia de sobrevivência na guia de opções. Vamos lá. Aqui. Guia de sobrevivência. Comando teclado. Paus. Ó, os paus eu sei que são isso. Tá, ele tá explicando. O paus são criaturas fantásticas que habitam nestas terras. Você pode capturá-los com esferas para fazer amizade. É... E depois retirá-los com um ELB. Ah, entendeu. Como que eu faço pra capturar o pau? Tem que ter a porcaria da esfera, da bola, né? Pra capturar o pau tem que ter a bola. Ai, meu Deus do céu. Abra a tela de tecnologia a partir do menu e desbloqueie a esfera de pau. Ai, Jesus. Tá ficando escuro, hein? E agora? Vamos ver se a gente consegue pegar uma tochinha aqui já pra clarear o ambiente. Que eu já tô ficando com medo. Olha que lindo! Olha! Será que dá pra mim botar fogo nas coisas? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. É, a física não é tão boa assim não, viu? Frutinhas vermelhas. Vamos lá, então. Abra a tela de tecnologia para... A partir do menu e desbloqueie a esfera de pau. Vamos lá. Tecnologia. Vamos liberar a esfera de pau. Desbloquear a esfera de pau? Sim. Beleza. Fabrique a esfera de pau. Vamos lá. Vamos ver como que fabrica uma esfera de pau. Esfera de pau precisa de um fragmento. Madeira. Ah, dá pra me fazer uma. Bora. Bom, agora eu já tenho uma esfera de pau. Ah, legal. Ataque um pau para enfraquecê-lo e então jogue a esfera de pau com um RB para capturá-lo. Ah, então eu tenho que meter a madeira no pau. Abra a tela de tecnologias a partir do menu e desbloqueie a caixa de pau. Beleza. Vamos desbloquear, então, a caixa de pau. Caixa de pau. Vamos ver como que faz a tal da caixa de pau. Apertando o RB, a gente joga a tal da esfera. LT para cancelar. Eu não quero perder, só tenho essa, né? Vamos escolher a receita para fazer a tal da caixa. Oxê. Construir uma caixa de pau em um local aberto. Caixa de pau. Ah, tá aqui. Ah, precisa de mais fragmentos. Olha, precisa de fragmento de palúdio. E esse fragmento ali eu achei ali minerando pedras, né? Então vamos minerar ali mais um pouquinho. Eu ainda não descobri aqui como que a gente faz para trocar os itens aqui do menu. Para trocar rápido. É, parece que é só lá por enquanto, hein? Depois que vocês souberem, vocês deixem aí nos comentários, viu? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a picareta aqui para a gente minerar aqui mais um pouquinho de pedra. Meu, tá com frio, mano. Ela tá levando vida. Ih, caraca. Como que eu faço uma fogueira aqui, gente? Você pode fortificar seus atributos. Ixi, meu Deus. Tá frio aqui, mano. Tô começando a perder vida. Vamos lá. Vixe, não tá minerando? Ah, é aqui. Bora minerar. Aí peguei mais um fragmento, né? Peguei um minério lá também. Galera, ela tá com frio, mano. Eu não sei nem como que faz uma fogueirinha aqui, mano. Será que no menu de tecnologias aqui deve dar para fazer aqui uma fogueira? Tá aqui, ó. Meu Deus, tá aqui bem na minha cara a fogueira. Vamos ver como que faz uma fogueira aqui, menina. Fogueira precisa só de madeira. Eu tenho. Ah, precisa de 39 madeiras. Eu só tenho 10, cara. Então bora pegar mais madeira ali para fazer essa diacha dessa fogueira, meu. Passar frio, não. Não. Nossa, precisa de muita madeira. Será que o inventário vai dar? Vixe, já tá pesado, hein, mano. Vamos ver se dá para fazer. Ah, não. Precisa só de 10. Eu não tô conseguindo fazer. Desmontagem? Será que eu já fiz a fogueira? Ah, tá. Eu já fiz a mardita fogueira, mano. Vou colocar aqui do lado. Não tem nenhum pau para esquentar essa loirinha aqui, né? Senão o bichinho ia ficar quentinho. Aí. Aí, agora a bichinha já não tá mais com frio, né? Já tem uma fogueirinha para se aquecer. E os pau tá dormindo, viu? Mas eu tenho certeza que se essa loirona alisar o pau aqui, ele vai... Vai acordar na hora. Toma as coxas da bicha aqui, mano. Você é louco. Então, beleza. Já tem uma fogueirinha aqui para a gente não perder vida, para se aquecer. Bom, vamos continuar ali, né? Agora chegou a hora que eu vou ter que atacar os pau. Será que dá para me dormir nessa fogueira aqui, cara? Para passar o tempo? Eu não descobri como que dorme, hein? Geralmente é nas fogueiras que dormem, né? Para passar o tempo. Bom, deixa eu construir a caixa de pausa aqui do lado. Deixa essa caixa de pausa aqui. Aqui tá bom. E é isso aí, galera. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Até eu entrei aqui nessa onda de pau. Pau para tudo quanto é lado. Então tá aí, a caixa de pau. Vamos ver. Menu para administrar caixas de pau. Melhorias de base e viagem rápida. Ah, dá para fazer viagem rápida. Ah, aqui é tipo uma Pokédex, tá? Conforme você vai pegando os pau, vai ficando tudo armazenado aqui. Interessante. Então, galera, chegou a hora ali que eu vou ter que tontear um pauzinho desse aqui para a gente capturá-lo, né? Eu acho que se eu bater em um aqui, o outro vai vir para cima. Vamos lá, vamos tentar pegar esse aqui. Tem que bater nele. Deixar ele fraquinho. Quando ele estiver fraquinho, a gente joga. Agora. Capturei. Capturei um pau. Aí, galera, já estamos com o pau. Eita, nós. Olha, ganhou até uma conquista aqui, viu? Parabéns, você capturou um pau. É pequeno, mas dá para o gasto. E o outro aqui eu tive que... Locautear ele aqui, senão ele queria me pegar, viu? Então, vamos lá. Agora que eu peguei o pau, acho que dá para usar ele, viu? Acesse a caixa e chame os paus que preferir para a sua base. Abra o inventário com o botão tal, alimente com alimentos com Y para saírem... Saciar a fome. Use alimentos com Y para saciar a fome. Ah, entendi. Ah, então o Y troca, galera. Então, tá legal. Então, vamos lá. Ah, como eu matei um pauzinho ali, ó, me deu carne, né? Gerou carne. Então, vamos comer esse troço aqui para ver se sacia a fome. Dá para dar para o bichinho também. Bom, tem que alimentar os bichinhos também, né? Bom, é isso aí. O pauzinho já está no chão. O outro a gente capturou. Vamos abrir essa tipo Pokédex aqui, ó. Parece que o pau já apareceu ali. Ah, o pau está aqui. Será que os pau evoluem? Isso aí eu não sei responder para vocês, viu? Minha primeira vez no jogo aqui. Eu peço até perdão, viu? Até que eu estou indo bem. Então, beleza. Vamos lá. Acesse a caixa de paus e chame o pau para... Não sei o que, para a sua base. Então, vamos chamar esse pau aqui para a minha base. Como que chama aqui? Vamos lá. Será que é isso? Será que é só colocar aqui e chamei o pau para a base? Ah, tem que colocar aqui embaixo, ó. Aê, aê. Agora o pau está fazendo parte da minha base. Vamos lá, amigo. Levantar? Ah, a ideia. Dá para carregar o pau, cara. Ah, Jesus. Dá para carregar o pau. Carregar o pau dos outros. Está aí o meu pauzinho. Ah, que lindinho. Ih, caramba. Dá para fazer... Dá para carregar o pau. Vamos lá. Eita, eu sabia que essa... Olha, o calibre dessa loura, cara. Alisando esse pau. Eita, eu sabia que isso aqui ia dar pano para a manga, viu? Vamos lá. A cara ia... A cara ia ser mais uma vez, filha. Vamos ver. Eita, nós. Ai. Ai, Jesus. Vamos lá. Vamos pegar as frutinhas que estão aqui. Bom, eu já estou com o inventário bem sobrecarregado, né? Eu vou tentar farmar mais umas pedras daquelas de cristais lá, que eu já vi que elas são especiais ali para a gente pegar ali as... Tipo, as pokebolas, né? A gente chama de pokebola, mas na verdade é... Cristais. E depois eu vou descartar as pedras, né? Porque senão eu vou ficar muito pesado. Olha lá. Fragmento de palúdio. Paulúdio. Ih, a bichinha ficou cansada. Não, filha. Não cansa, não. Olha, já ficou pesado, hein? Já ficou pesado. E aqui é o seguinte. Agora a gente tem que ir lá no menu e descartar pelo menos a metade, né? Olha lá. Pegar a metade. E vamos descartar. Ah, em vez de eu descartar eu posso só largar, cara. Que daí eu deixo aqui no chão. Acho que seria isso, né? Vamos largar aqui então. Que quando a gente... Outra hora que a gente precisar fica mais fácil para pegar, né? Tá aí, ó. Descartei a metade. Quando eu quiser pegar, ó. É só chegar aqui e apertar o X. Tá vendo? E a gente continua... É, vou descartar tudo então. Que eu tô querendo farmar o cristalzinho. Pegar todos aqui e largar. E aí a gente continua farmando. Olha aí, ó. Mais um fragmento de paulúdio. Paulúdio. Parece pau. Paulúdio. E aí, beleza. Eu vou pegar um pacote desse de pedra. Vou tentar fazer mais esferas lá de... Pra capturar paus. Meu pau tá aqui, ó. Bom, dá pra mim fazer mais uma dessa aqui. Ah, dá pra fazer até cinco, ó. Vou fazer cinco logo de uma vez. Aê. Agora a gente tem cinco esferas. Tipo pokebola, né? Mas... Esse bicho não dá pra tirar ele daqui, mano. Tá estorvando. Vou tentar jogar ele lá pra baixo. Vamos lá. Vou chutar igual uma bolinha. Vamos. Aê. Daqui eu acho que você não volta mais. Fih, tchau. Suma. Galera, eu vou tentar pegar um pau daquele ali. Daquela galinha, viu? Vamos tentar bater nela. Pior que a gente vai bater em uma. A outra vem pra cima. Eu acho que vai ser na base da machadada, viu? Desculpem minhas bichanas, mas... Vocês vão ser minhas. Eu só quero uma. Acho que mais uma pra não matar. E aí, agora você vem pra mim. Oxe, cadê a... Ai, meu Deus. Eu tô sem a esfera. Corre. Corre que eu não peguei a esfera. Eu acho que ficou lá na mesa da bancada. Corre que a galinha quer pegar a outra. A galinha pau. A galinha quer um pau, quer me dar um pau. Meu Deus. E a bichinha tá brava. Tá vindo pra cima. Aê. Aê. Deixa eu ver se é aquela lá que eu tinha batido nela. Que já dá pra me apanhá-la. Ah, é a que tá com a vida toda, rapaz. Nossa, a bicha é furiosa, hein. Ah, o meu pau bateu nela, cara. Meu pau só deu uma nela. Então é essa aqui que eu vou capturar. Vamos lá. Toma. Venha. Venha pro papai. Aê. Agora a gente já tem dois paus. Que maravilha. O meu pauzinho tá aqui, ó. Olha, o bicho fica todo espertinho, cara. Na hora que vem inimigo. Tô gostando, viu, cara. O jogo é divertido, viu. Vamos lá. Administrar paus. Agora eu vou colocar mais um aqui pra minha fazendinha. Ah, só dá pra deixar um na fazenda. Ou na... Na base, cara. Ah, deixar essa galinha aí. Parece que ela é bem brava. Deixa eu pegar ela aqui pra mim ver como que é pegar ela. As ideia. Vamos lá. Isso aqui é um pintinho. Já é quase um pau. Aqui no universo do pau. Vamos lá. A cara é acariciá-la. Bem-vindo aí, turma. Olha aí o padrão dessa loura, velho. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu dar uma comidinha aqui. Pelo jeito a bichinha tá com fome. É... Dar ração. Eu não vou dar um ovo pra galinha, né, velho? Toma, come aí, filha. Pra você ficar fortinha, tá? Bem-vindo ao nosso acampamento. E essa aqui, galera, eu vou tentar tirar ela daqui pra não ficar estorvando, velho. Vou jogar lá, ó. Já arrumei um descarte de paus. Ah, Jesus. Vai pra lá, minha filha. Vai. Não dá pra pegar, mano. Essa não dá pra pegar. Seria bom se desse pra pegar, né? Por enquanto, eu tô fazendo isso aqui, ó. Não dá pra chutar ela pra lá. Vem pra cá, senão você vai ficar me estorvando lá e lá você vai me atrapalhar. Aê, tchau. Agora vamos pegar essa outra aqui. Essa aqui é mais fácil, que parece só uma bolinha, esse pau aqui. Arrumamos um buraco pra jogar pau. Aê, tchau. Vai com Deus. Oi. Mas vai pra lá. Galera, tem pau pra tudo que tem lado nesse jogo, velho. Olha, tem um pau ali diferente, mano. Vou tentar pegar ele, ó. O negócio é viciante, cara. Porque você acaba viciando, não na mecânica do jogo. Apesar do jogo ser bem bonitinho, tá? Dizem que na Steam tá melhor. Mas você fica... Você acaba ficando viciado ali e tá pegando paus. Esse é o vício desse jogo. Pronto, já não tô mais com fome. Tentar pegar esse pauzinho aqui, ó. Tomara que ele não seja tão forte, já pode me bater, né? Ele parece que é bem bonitinho. Vamos lá. Tem que bater primeiro. Aê. Pra ele ficar fraquinho. Aí, acho que agora já dá. Vamos lá, vem. Vem com o papai. E aê! Já estamos aí com três paus. Não, eu soltei uma bolinha aqui sem querer, cara. Será que dá pra pegar? Ah, mano, acho que eu perdi, hein, velho? Droga! Só até apertei aqui o botão sem querer, cara. Tem um metal aqui diferente. Eu vou tentar coletar ele. Não sei o que que ele dá. Ah, eu acho que ele dá mais fragmentos, ó. Ah, ele é só de fragmento, galera. Olha que legal. Legal. Aí eu não preciso ficar pegando toda hora, batendo nas pedras. Esse metal aqui, ó, azulado no mapa, eles dão mais fragmentos. Tem um outro aqui também que tá brilhando, ó. Isso aqui deve ser ferro, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Ó, minério metálico. Possivelmente vai servir aí pra fazer armas, espadas, coisas do tipo, né? Galera, você que jogou Ark, o Survival, isso aqui é fácil, tá? Pra você que jogou Minecraft também, isso aqui você leva de letra, tá bom? Vocês viram aí que eu comecei sem saber fazer nada, né? Ó, tem mais um minério ali, ó, daquela pedrinha. E eu vou pegar ela ali. Estou jogando aqui no Xbox Series X. Lembrando vocês aí. Eita, nós que agora a gente vai fazer um monte daquelas bolas pra pegar pau. Ainda bem que lá no início do jogo, né? Espero que vocês não tenham pulado o início do jogo aí, que vocês não vão entender o que é pau aí, né? No jogo. Vão tá levando tudo por trás. Pau é os bichos que habitam nesse mundo. Esse aqui é o Pau World. Sacanagem, né? Os caras não traduziram o jogo aqui pra gente, né? Cara, tá cheio dos fragmentos ali, ó. Bom, eu já tenho três tipos de paus. O negócio é esse. Vamos dar início aqui pra com mais construções. Vamos evoluir mais. Ah, eu quero pegar paus diferentes. Esses paus aqui eu já tenho. Só quero pau novo. Rapaz, eu vi nesse jogo aqui cada pauzão, cara. Pauzão grande. Tem até pau voador, cara. Pau de fogo. Pau de vento. Por enquanto, são todos iguais. Opa, parece que tem um item ali em cima. Deixa eu ver isso aqui. Ó, tem uma caixa aqui, ó. Tem pedra. Pedra eu não quero, não. Pedra é fácil de minerar. Olha, tem um item aqui, mano. Bora ver. Olha, me deu moeda de ouro, pão e remédio. Legal. Cara, o jogo, o mapa é bem grande, viu? Provavelmente, nas áreas de gelo vai ter paus com paus de gelo, né? Na água vai ter paus de água. Ali temos mais paus. Eu só não posso me perder, cara. Deixa eu ver por onde que eu tô indo. Ah, minha base tá aqui. Não tem como eu perder. Entendeu? Eu já criei minha base aqui. Só pra me saber aqui, mais ou menos. Então, tem um mapa aqui, né? Então, vamos explorar mais ou menos, mais um pouco esse mundo de paus. Ó, tem dois pauzinhos. Eu acabei de capturar um ali em cima. Ô, e eles são nervosos, hein? Tão vindo pra cima. Pegar dessa pedrinha aqui, que é ela que é o esquema do jogo, né? É ela que a gente vai conseguir fazer. Vixe, a arma tá quase quebrando, cara. Vou ter que fazer outra. Arma quebrando, não. Arma quebrada, né? Tá escrito ali. É, mas ela ainda tá... É, vou ter que arrumar a arma. Pelo jeito, é só naquela bancada lá. Ó, galera. Eu vou falar uma coisa pra você. A Microsoft, ela tá sendo um pouco burra. Eu acho que ela deveria comprar de vez o estúdio aqui dessa... Olha, que pauzão bonito, velho! Caraca, mano. Será que eu... Ah, ele tem nível 10, mano. Olha, tem outro ali embaixo. Tá meio bugado, travando. Só pra vocês terem ideia, ó. Esse aqui tem nível 3. Eu acho que eu vou apanhar pra aquele ali, viu? Nossa, mas ele é muito bonito, velho. Deixa eu ver que nível que eu tô, cara. Que eu nem sei qual é o nível que eu tô nisso aqui. Tecnologias. Que droga, mano. Por enquanto eu não tenho arma, eu não tenho nada, velho. Bom, eu não sei se eu vou tentar pegar aquele pau lá. Vamos ver se eu vou morrer, né? Qualquer coisa eu sa... Vixe, mas ele vai vir pra cima de mim, cara. Acho que é melhor nem tentar. Que esses aqui são nível 2, ó. Mas aquele pau lá, ele tem nível 10, velho. Ah, eu posso chamar meu bichinho pra me ajudar. Vamos lá. Vamos ver se ele vai ajudar batendo aquele pau lá. Cara. Mano, copiaram toda a fórmula do Pokémon, velho. Isso é louco. Vamos lá. Vou tentar capturar esse pau aqui. Ah, ele vai fugir, mano. Opa, tem um pau de fogo aqui, galera. Nível 6. Vou tentar pegar ele. Vamos lá. Nossa, é difícil de acertar, hein? Acho que agora eu pego. Não vai cair na água, filho. Se é de fogo, você morre. Nossa, o tamanho desse pauzão, velho. Esse pau é grande, cara. Olha. Ah, mano. Eu queria aquele de fogo, velho. Tá difícil de pegá-lo, hein? Ah, tem um outro aqui, cara. É diferente, ó. Aqui tem novos. Mas eles fogem. Que fila das mães. Ó, achei mais uma caixa aqui. Me deu mais moedas. Galera, esses pau que fogem, possivelmente a gente vai ter que pegar ali arco e flecha. Não tem jeito. Ó, tem um outro pauzinho bonitinho aqui, ó. Tem um ovo aqui. Ó, os pau nadando, velho. Isso aqui é pra quê? Vamos ver aqui. No começo eu não vi. Ah, desbloqueei a viagem rápida. Que legal. Então vai dar pra mim viajar aqui pra aqui, ó. Eu posso voltar lá do início. Ih, mano. Eu não usei lá. Então acho que eu não vou conseguir voltar, hein? Ó, é isso mesmo. Eu não habilitei aquela estátua lá. Não fui curioso. Ó, tem um pau voador ali. Nível 9. Tem esse pau gigante aqui, ó. Level 38. Meu Deus do céu. Eu não vou passar até longe, cara. Não vou nem incomodá-lo. Isso que é interessante, galera. Os paus, eles são mansinhos, né? Eles são passivos. Mas se você dá uma paulada nele, né? Uma arrebeçada nele ali, ele vai pra cima. Ó, tem couro aqui. Possivelmente eu vou usar pra fazer roupa. Pegar mais desse item aqui pra gente fazer as bolinhas. Pra capturar os paus. Ah, galera. Eu lembrei que minha arma tá quebrando. Tentar pegar esse pau de gelo aqui, cara. Vamos lá. Vai lá. Pauzinho, ajuda. Só não mata ele, viu? Ah, melhor chamar ele de volta, galera. Ih, ele tem ataque elemental. Que da hora, mano. Galera, eu vou correr porque minha arma tá quebrada, velho. Ah, mas eu tô usando uma picareta, velho. Eu só tô sendo burro. É, pauzinho. Agora você vai ver. Você mexeu com o cara errado. Eita, nóis. Aí, agora você já era. Agora você vai ser meu. Vem cá. Aí, agora acho que já dá. Vem. Aê, mais um pau pra coleção, hein? Mais um pauzinho pra coleção. Galera, esse jogo aqui, ele tem um potencial grande, cara. Porque esse jogo aqui, ele atrai públicos de todas as idades, tá? Isso aqui é gostosinho de jogar. É um jogo aqui que você não tem pressa pra tá zerando. Isso aqui vai te desestressar. É um jogo que você não pode levar em consideração gráfico, bug, essas coisas do tipo, né? Que ele tá presente mais pela diversão mesmo. E a questão dos bichinhos aí, velho. Isso é louco. Juntou a fórmula perfeita de sobrevivência, né? Com os bichinhos aí, estilo Pokémon. Ó, esse gatinho aí, ele é meio nervoso, velho. Ó, tá vendo? Ó. Eu passei perto dele e tá vindo pra cima, esse vagabundo. Deixa ele. Vou chamar meu pau pra ele, ele vai ver. Galera, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar voltar lá pra minha bancada. Que eu devo ter passado aqui alguns levels, né? Então, destravou outros itens lá. Como uma cama. Talvez flechas aí pra mim tentar pegar aqueles pau que fica fugindo. Tenho que ver o esquema aqui também, que eu sei que dá pra usar os paus aí pra tá farmando pra gente, né? Mas muito gostosinho o jogo, viu? Tenho que tirar o chapéu aí. Opa, tem duas caixas ali, eu não vi, velho. Lógico que eu vou tentar me arriscar pra pegar, né? Eu nem sei o que acontece se cair na água. Vamos lá. Ah, quase que eu descobri agora. Olha, 445 moedas, cara. Você é louco, ó. Tentar não cair aqui na água, velho. Eu nem sei o que que merda que vai dar se eu cair nessa água aí. Ah, cheguei na minha base. Cheguei de volta na base aí. Tá escurecendo, né? Bem a tempo que eu não sei como que aqueles bichão lá, aqueles pauzão, vão se comportar aí quando ficar a noite. Pauzinho tá aí, nosso pequeninito. Ah, aqui eu posso tá chamando os outros, ó. Vamos ver se dá pra chamar todos. Ah, dá pra chamar só um de cada vez. Ah, da hora. Ah, ele me acompanha, fila da mãe. É assim, o que fica na base, ele fica ao redor aqui, contornando aqui, né? E o que eu chamo, ele fica me seguindo, né? Pra onde que eu for. Então, vou trocar. Vou deixar o pinguinzinho aqui na base. Dá pra me trocar a qualquer momento. Ó, o pinguinzinho é level 4, ó. Ah, é. E aí eu posso fazer carinho, tudo e muito mais. Dá ração. Eita, lourão. Olha. Opa. Assim, eu nem sabia que esquivava, ó. Bom saber. Bom, o lourão tá com fome. Eu vou ver se eu pego... Opa, tem fogo ali em cima? Ah, é. Da onde eu saí, né? Bom, deixa eu ver se tem algumas frutinhas aqui. Eu só não descobri ainda, galera, como que faz aí pra passar. Ó, o pôr do sol ali tá bonitinho, hein? Tá interessante ali. Só não descobri ainda como que faz pra passar a noite, né? Não sei se dá pra passar a noite, fazer dormir, né? Talvez naquela fogueira ali em cima. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Aqui tem uma comida no acampamento. Ah, tem isso aqui que é importante eu ativar isso aqui, ó. Pra quando eu quiser fazer a viagem rápida, né? Tinha esquecido desse detalhe. Eu comecei dali. É, aqui foi o início. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra dormir. Não, só tem pra fazer viagem rápida. Ixi, o loirão tá com frio. Ah, estranho, né? Poderia dar pra gente chegar perto da fogueira aqui. Um kit de conserto. É, minha picareta tá quebrada, mas não conserta. Vamos ver. Reparar. Ah, tem que fazer kit de consertos, galera. Agora entendi. Tem que liberar kits de conserto. Então, a gente tem que vir aqui no menu tecnologias. E aqui é onde que a gente destrava as coisinhas aqui pra gente tá fazendo na bancada. Todas essas aqui são nível 1. Tem que ver aqui. Geralmente, galera, como que funciona esse jogo. Geralmente, o que dá pra gente fazer é o level que a gente está, né? Deixa eu ver qual que é o level que eu tô aqui com o personagem que eu nem sei dizer, mano. Tecnologia, grupos, inventário. Não sei onde que tá marcando o level ali. Ah, tô vendo ali agora. Level 4. Então, possivelmente, eu vou conseguir fazer as tecnologias aqui, ó. Até começar a destravar outros levels. Então, vamos lá. Dá pra eu fazer ração. Fazer essa raçãozinha aqui pra alimentar os pau. Deixar bem aqui. Nossa, ela tá fazendo pra um lado e o bagulho é do outro, mano. Olha que raçãozinha boa, hein? Então, beleza. Já fiz aí um kit de ração pros paus, que eu penso aí nos meus paus, né? O que dá pra nós fazer mais aqui? Vamos lá no centro de tecnologias. Dá pra gente fazer um baú de madeira. Ah, dá pra armazenar igual no Minecraft, ó. Dá pra criar um baú pra armazenar madeira. É, bancada de consertos, que é o que eu tô precisando no momento. Kit de construção de madeira, pra fazer a casinha, mano. É, arco deteriorado. Flechas, que é pra gente pegar aqueles outros paus lá, que ficam fugindo. Cama pra dormir, com certeza eu vou conseguir dormir à noite. Cama de palha, né? Para paus, que eu vou fazer pros pauzinhos. Kit de conserto. Pano. Nossa, já vai dar pra fazer uma casinha. Ah, dá pra ter um escudo aqui. E uma lança também que eu vou fazer, ó. Ah, e pra me fazer a roupa aqui, eu vou precisar de dois panos, né? Pano eu preciso de lã. Então eu vou ter que bater naqueles bichinhos lá, pra me extrair a lã deles. E uma coisa vai puxando a outra, pra me fazer uma roupinha. Cara, que complexo, que legal, cara. Tipo, me lembra muito o Ark. É uma mistura muito, assim, grande de Ark. Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um baú de madeira, né? Pra gente armazenar madeira. Vai ser o início, o princípio aqui das nossas construções. Vamos aqui na bancada, criar aqui um baú. Não, um baú, acho que vai criar aqui no inventário mesmo. Ai, caraca, eu jogando os bagulhos fora, mano. Meu Deus. Aí, baú de madeira. Ah, eu vou precisar de madeira. Eu só tenho... Precisa de 15, eu só tenho 5. Bora pegar madeira, então. Vamos lá. Ixi, quebrou a árvore. Acabou com a árvore. Bati tanto nela que acabou de quebrar. Aê! Isso aqui tá sendo meio que um tutorial aí pra você que tá com vontade de jogar, tá? Pra você que ainda não tá com jogo aí. Mas quando você for começar a jogar, se você seguir os passos que eu tô fazendo aqui, você vai se dar bem, tá? Porque não é tão difícil. Então vamos lá. Agora que eu tenho madeira Eu vou fazer aqui o baú Tá aí o baúzão Acho que eu vou deixar esse baú aqui Aqui tá bom Ficar perto da fogueira Senão eu vou ficar sentindo frio E é isso aí galera Deixa teu like, se inscreve no canal Ativa o sininho E se quiser mais gameplays aqui Vê como vai ficar aqui a minha casa A gente vai trazer com certeza Mais gameplay de Powered Então tá aí Agora eu posso abrir o baú aqui Pra guardar justamente as minhas madeiras O baú de madeira Ó, no baú de madeira Acho que eu posso guardar não só madeira, né Eu pensei que era só pra guardar madeira Mano, é lógico É um baú, cara Eu posso guardar tudo que eu quiser lá É um baú de madeira, né Não só pra madeira Então vamos colocar alguns itens aqui, ó Deixa esse minério metálico Por enquanto eu não vou precisar Deve pesar bastante Órgão congelado Nossa, você é louco que é isso Bom, as frutinhas eu vou deixar Que é isso aqui É um remédio também Eu vou deixar Fluido de pau Uh Fluido de pau Extraído de paus De alta viscosidade Hum E bastante útil Sei Ah, eu também vou deixar aqui Minhas moedas, cara Você é louco Pra mim não correr o risco aqui De perdê-las, né Não sei o que vai acontecer Se eu morrer no jogo E aqui também tem outras coisas Como couro Vou deixar aqui E vou deixar isso aqui também, ó Vou criar também mais umas esferas Criar mais umas 5 Parece que só dá pra carregar 5 Ó um pauzinho atrás da loira aí, ó É pau safado Vem cá, vem Vai comer, pauzinho, vai Ó, dá pra abrir aqui Ah, da hora Oxi, tá carregando pedra? Ah, mano Que da hora, cara Como eu criei aqui o baú Ele vai trabalhando pra mim, mano Ele tá fazendo coleta Coleta de pedra ali, mano Que da hora, velho Ah, que da hora Curti agora, hein Ele tá fazendo uma tarefa, mano Será que dá pra mim mudar essa tarefa? Colocar na caixa Adicionar pausa ao grupo Ver detalhes Deixa eu ver detalhes aqui É, deixa eu ver se dá pra dar um tipo de tarefa pra ele É, deve dar, né? Nossa, esse pau tem tendência a suicida Ele é um pau de água e gelo Deixa eu ver os pau que ficam na caixa Se eles ficam com fome, né? Deixa eu dar uma olhadinha nessa gambiarra aqui, galera Vamos abrir aqui Não, os pau parece que eles que estão aqui guardados Eles não ficam com fome Mas eu só tô achando estranho que só dá pra deixar isso na base, cara Esses é o que estão andando comigo Deveria dar pra deixar mais na base, né? Bom, parece ser uma nova construção O que será? Ah, sim, são a cama e o... Cama de paus Deixa eu fazer essa cama aqui Deixa essa cama bem aqui do lado Cama de paus Vixe, meu personagem tá com fome, velho Nossa, que demora, mano Nossa, essa demora, hein? Tá aí, uma caminha pros pau Agora os pau podem ficar tudo quentinho Bom, ali tem um tutorial Quando o pau subir de level Pra mim apertar aqui E no grupo de paus E selecionar ele pra aumentar os atributos Seria isso? Nossa, quanta coisa, hein, galera? Quando o subir de nível Quando o subir de nível Abro o inventário Para fortalecer seus atributos Capture 5 Para obter experiência Do bônus de Pau Pedia Capture 30 paus Para aumentar seu nível Bom, tenho que aumentar meus atributos aqui Deixa eu ver onde que é Essa parada É aqui, ó Fortalecer atributos Fortalecer atributos Então vamos lá Vamos fortalecer aqui Minha vida Tenho mais dois, né? Meu fôlego E meu ataque Por enquanto Confirmar Pronto Bom, essa ferramenta tá quebrada Eu não sei como que faz pra arrumar Acho que tem que criar a bancada, né? Bom, galera Eu vou tentar fazer uma casa aqui É, deixa eu ver Agora vai dar uma hora de gameplay Eu não tenho nem ideia onde que eu faço uma casinha por aqui Eu acho que eu vou fazer, mano Tá fazendo esse espaço vazio aqui Deixa eu ver se eu Deixa eu ver se aparece aqui as coisas Não, burro Isso não É aqui Ah, aqui é as Ah, aqui é onde que tem as coisinhas pra mim estar fazendo Ó, vou precisar de muita madeira Deixa eu fazer isso aqui pra mim ver como que é Fundação de madeira Vamos lá Tá fazendo uma casa aqui, ó Vamos lá Fazer quatro dessas aqui Ah, é só apertar aqui que já vai Ah, eu não tenho mais madeiras Então vamos pegar madeira Fazer uma casinha, né? Pra se proteger do frio, né? Bom, peguei madeira pra caramba agora, hein? Vamos lá Fazer a fundação da nossa casa E é isso aí Opa, subi de nível? É, nível 5 Cara, eu vou fazer uma casinha bem modesta aqui Ah, não Joguei outra, mano A gente às vezes erra o botão Aqui ataca Não sei se gasta, né? Mas eu acho que gasta Deixa eu ver É, gasta, mano Ó Merda Se você querer ser ela no botão Já era Uma casa modesta É casa Que bom que não precisa ficar Martelando lá pra construir, né? Deixa eu ver Deixa eu ver se aqui vai ter Dá pra fazer Ah, vou fazer mais pra cá, mano Vamos ver Se dá Essa senhora casinha Aê, ó Grandona é a fundação da nossa casa E aí O que eu vou fazer agora Paredes, né? Muro de madeira Parede com janela E uma porta, né? Ixi Eu tenho que alimentar o char, véi O personagem tá com fome, véi Tá perdendo vida Que merda que eu fiz, véi Ele voltou a recuperar Nossa, quase, hein? Quase que eu morri Ficar esperto com isso Cara, é assim Vamos ser bem sincero pra vocês O jogo É um jogo de sobrevivência Quem não gosta de jogo de sobrevivência Vai dizer que o jogo é um lixo Vai atacar Vai dizer que é uma porcaria, tá? Eu curto jogos de sobrevivência Senão eu não jogava Minecraft, né? Se eu fosse levar o Minecraft pelo gráfico A gente não jogaria Mas é um jogo bem complexo Jogo de sobrevivência E esse aqui é estilo Ark Eu amo Ark Então Um jogo muito da hora, cara A diferença desse jogo aqui Que ele é menos complexo E o que acontece? Ele Ixi, meu machado quebrou também Ele é menos complexo E No lugar dos dinossauros Eles adicionaram os paus, né? Que seria tipo essas espécies aí De pokémons E eles copiaram vários designs Desses bichinhos É... Copiaram É muito familiar com pokémons, galera E eles foram muito espertos fazendo isso Porque isso vai trazer uma comunidade gigantesca Pra esse jogo Deixa eu continuar fazendo a minha casinha aqui Galera, já passamos da uma hora de gameplay aí O jogo tá gostoso, tá? Uma hora e um minuto Eu só vou terminar de fazer a casinha aqui Ixi, agora parece que tá com calor, mano Tá muito quente aqui Tá a tela meio avermelhada Cê é louco Vamos lá, criar a casinha aqui Vou terminar a casa aqui E a gente vai encerrar essa gameplay, tá? Acho que eu vou deixar duas portas Vou colocar essa parede aqui Muito legal esses jogos de construção Divertido Vou deixar uma porta aqui E outra aqui na frente O resto eu vou fechar com paredes Vou deixar uma janela aqui do lado Então Vou colocar as paredes fechadas Só onde que eu quero Aqui Ali vai ficar uma janela Aqui vai ficar mais outra janelita É, vai ficar assim Aí Fechei aqui Ali eu vou deixar uma porta Janela Aqui eu vou fechar também Fazer um barraco da hora aqui, mano Aí Agora eu vou colocar aqui Uma janela Uma parede com janela Como fazer uma casa em paus, hein? Tem que ter madeira Primeiro de tudo Tem que ter madeira Olha que linda Vê que tá ficando Minha casinha Que eu vou fechar com uma parede de portas Que eu vi aqui embaixo E aí Da hora, mano Olha que louco, velho Muito louco Ah, vou convidar uns amigos Pra jogar isso aqui online, galera Você vai ver Convidar aí, mano E aqui atrás Eu vou deixar mais uma porta Aí Isso Deixa eu ver Será que dá pra me colocar Uma escada aqui nessa casa? Deixa eu ver Acho que tem escadas aqui também Que eu vi, né? Vamos lá Escada Vamos ver Ah, mano Que da hora E aqui eu vou fazer um segundo andar, mano Olha que loucura Que da hora Isso que eu gosto da construção Vamos lá Ah, então aqui Vou colocar aqui mais uma Não, não vai precisar Essas aqui Acho que eu não sei se dá pra virar Girar Aqui gira Seleção Continuar construindo Acho que aqui Acho que aqui não dá pra fazer Eu ia tentar fazer aqui Tipo assim Só que acho que eu vou ter que jogar a fundação Então Será que... Ah, é aqui Telhado de madeira Que daí É esse aqui que eu tenho que usar Isso É esse mesmo O jogo não é o estilo dele Entendeu? É... Ele não... A gente já percebe logo de cara Que ele não tem... É... Nunca jogou Nunca teve interesse Por jogos assim de... De sobrevivência E o jogo de sobrevivência É um estilo Não tem como assim O cara gostar, né? O cara é um bagulho diferente Tá ligado? Que eu posso deixar duas janelas aqui, ó O cara tem que gostar do estilo, galera Eu tenho certeza que a galera que joga Da comunidade do Ark A galera aí da comunidade do Minecraft Vai abraçar esse jogo aqui Com certeza Vai abraçar o jogo Vai ter muita gente jogando Microsoft Ela tá sendo meia burra Porque ela Poderia comprar logo esse jogo aqui, ó E ficar pra ela Exclusivo pra ela Aí a galera do Play ia morrer Meti uma casa de dois andares aqui, cara Que loucura Olha que da hora, véi Com direita janelas, hein? Vista 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 pras montanhas Que da hora, véi Agora eu vou ver se eu consigo lançar aqui Sabe o que é um telhado Mas dá pra mim subir essa casa ainda mais Entendeu? Deixa eu abrir a porta aqui Vamos ver Abrir a portinha Vamos ver, ó Como que ela já tá ficando por fora Olha que show, véi Uhul Tô gostando, hein? Ei, lourão Agora você vai poder arrumar muitos pau aí Com essa casa, hein? Eita delícia Agora o lourão vai arrumar pau pra caramba Pra ficar aqui, hein? Olha, tem até entrada no fundo Entra pela frente e entra por trás aqui no lourão, ó Dá pra pular janela Igual com a Lafayette ali? Ih, caramba Dá pra escalar Dá pra subir escalando, cara Igual o Zelda É o Homem-Aranha agora, né? Configuração de segurança Olha as ideias, mano Dá pra colocar uma trava, cara Aí quando estiver jogando online Simplesmente os caras não podem entrar, né? É minha casinha Eu não vi se dá pra colocar janela aqui Vamos colocar um telhado agora nessa casa, velho Mano, colocar um telhado da hora aqui nessa casa, véi Vamos lá Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar esse telhado, né? Vamos lá Tem aqui a opção de telhado Vamos ver como que funciona Ah, é assim, mano? Ixi, não faço nem ideia como coloco esse telhado aqui, véi Não entendi como que eu vou colocá-lo Bom, aqui dá pra colocar ele Ixi, não entendi Como que eu vou fazer a aplicação desse telhado aqui Deixa eu colocar uma escada aqui Que daí eu vou tentar subir pra me colocar o telhado Vou colocar uma escada desse lado Aí dá pra colocar uma aqui Depois eu tiro ela Oxê Bugou, mano Aê, agora foi Deixa eu ver se eu consigo colocar esse telhado aqui, mano Eu acho que pra me colocar o telhado, mano Eu vou ter que Fechar isso aqui primeiro, né? Mano, o bichinho tá trabalhando na parede Veio que da hora, mano Eu tô vendo ali ele trabalhando, mano Ele tá tratando da parede Pra a parede ficar sempre consertada Aí, beleza Agora vamos ver se eu consigo fazer a aplicação do telhado Eu ainda não entendi muito bem, não Vamos ver aqui Girar Ah, daria pra me tacular Ah, é assim, mano É, dá pra me enfiar um telhado aqui em cima Deixa eu ver Qualquer coisa depois eu tiro Tem que encaixar bem aqui Senão não fica Não conectado a uma construção Ah, eu tenho que construir aqui, então, né? Deixa eu ver aqui, galera Como que eu vou fazer pra Eu acho que eu vou ter que pegar isso aqui, ó Acho que eu vou ter que colocar essas bagaceiras aqui Pra colocar o telhado Quer ver? Ah, quer ver? Acho que é Vamos ver se eu consigo fazer Acho que eu vou colocar essa aqui Tem que ser engenheiro, galera Aí, assim Que casinha, hein, mano? Que casinha louca, hein? Agora vamos ver se eu consigo conectar aqui o telhado Hum, acabou a madeira do papai Vamos pegar mais madeira Se eu pular perco vida? Não Vamos lá, madeira Minha arma tá quebrada Apesar dela coletar Ela coleta bem menos, né? Porque ela tá quebrada Bom, deixa eu fazer uma bagaceira aqui, galera Pra recuperar as armas Já vi que eu vou precisar Ixi, tem um cara aqui, mano Que é isso? Ah, um comerciante Vamos lá O que você tem de bom aí pra nós? Puta merda Eu não tô com dinheiro, velho Esqueci que eu deixei meu dinheiro lá no baú Mas, olha Tem várias coisas interessantes aqui, ó Órgão elétrico Eu não sei nem pra que servem esses órgãos, velho Depois a gente vai ter que estudar tudo isso aí Esquema de chapéu de bruxa Esquema de tiara Mano, eu vou comprar esses esquemas deles Deixa eu ver se dá tempo aqui De eu pegar aqui no baú Pegar o meu dinheiro Meu rico dinheirinho Vamos ver Tô com dinheiro? Tô Mas parece que não é esse dinheiro aqui que ele utiliza, hein Vamos ver Ah, é sim Então vou, ó Já vi logo de cara aqui que vai dar pra mim comprar Aqui o esquema de roupas, ó Esquema de chapéu Esquema de tiara Esquema de chapéu de bruxa Esquema de chapéu de fazendeiro Esquema de chapéu de couro Esquema de chapéu de... Comprar o esquema de tiara, né Que a gente tem uma menininha Então vou comprar aqui Comprei o esquema aqui Então o esquema aqui possivelmente Com isso em mãos é desbloqueada a receita de tiara De olheiras longas, tal Comum, tal, tal Ah, legal Bom, galera Eu vou ficando nessa, tá Espero que vocês tenham aproveitado essa gameplay Na próxima gameplay Eu vou trazer aqui pra vocês O término da nossa casa E é lógico Vou tentar pegar aqueles pau maiores lá Tentar criar armas aí Um arco e flecha E colocar uma roupa decente nessa moça, né Mas é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Essa primeira gameplay E ela vai servir também como tutorial aí Pra quem quiser iniciar aí no... Pau Words Um abração a todos Vou ficando por aqui Até a próxima gameplay Não deixa de passar aqui no canal Que eu vou trazer várias novidades pra vocês Possíveis gameplays aqui Que eu gostei do jogo de verdade Tá? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abração a todos Lander E até o próximo vídeo Fui